Com muita honra que eu inicio aqui mais um grande vídeo, mais um incrível vídeo pra vocês. Então que vai ter costume... E aí vocês! É tu! É tu! É tu papai! Pessoal, o vídeo de hoje tá muito legal, tá muito incrível e tudo isso depois da vinheta. Deixa na vinheta, vai papai! Ui! A rocha vai e também e tem ele e zaga. Pessoal, mais um vídeo de um canal aqui hoje, né? Sejam todos bem-vindos. E o vídeo de hoje é aquele vídeo que vocês adoram, que a gente interage, que é respondendo perguntas e desafios de vocês. Ah, Luiz, mas como é que eu faço pra participar? Muito simples! As perguntas, tô pegando lá no meu Instagram, postando você aí, olha, vai lá no meu Instagram, me segue aí. Me segue no Instagram, aqui em cima eu tô postando lá. Ah, me mandem desafios e perguntas, que daí sim você pode comentar a sua e quem sabe não responda aqui em vídeo, hein? Então, sem mais delongas, bora ao vídeo! Qual foi a coisa mais idiota que você já fez? Nasci. Qual o nome da tua crush? Bem, gente, o nome da minha crush é... Qual é o seu maior medo? Calma, sou só eu, calma. É um espelho. Assusta o caramba. Quais lições importantes a vida te ensinou? Não é, porque eu também, eu acho que... Não é, mas moço, por favor, olha só, olha, a gente não tem dinheiro aqui em casa, a gente não tem nada, a gente é pobre, viu? Olha, pode levar os costos de casa, o sofá todo, mas não mexe com a gente não, por favor, vá, por favor! Filho, calma, eu sou apenas a sua vida e eu venho aqui pra lhe dar uma lição muito importante. A lição que eu venho lhe dar aqui hoje é que... Tu é muito trouxa, danado! Nunca vi o pôfagato, sapato, não tem que te faria, mas te danado, tu cai de besta! Tu é trouxa, tu se faz! Oh, meu Deus, nunca vi isso na vida, não! Gente, olha só, se você estiver gostando do vídeo, não esquece de dar o seu joinha, beleza? Deixar o seu like, nosso mesmo vídeo de hoje de 3 mil likes! E acompanha também se inscreve no canal, nós estamos rumo aos 250 mil inscritos! Bom dia, pessoal, vamos fazer essa meta aí, vamos, que a gente tá capaz, a gente consegue, a gente consegue, que eu sei que consegue! E agora sim, vamos voltar ao vídeo! Pede a Amanda da farmácia em namoro! Gente, deixa eu falar um negócio pra vocês bem rapidão, olha só, Amanda e eu somos apenas amigos, viu? Pra vocês aí depois não virem achando que a gente tá em namoro, sei o que, sei o que... Deixa eu falar um negócio pra vocês, Amanda tem namorado, viu, já... E eu gosto muito dele, não quero arrumar uma confusão, não, então é só uma trollagenzinha básica aí pra quem estiver assistindo, viu? Não vou levar a sério, não, é trollagem! Gente, cheguei aqui na farmácia agora e a Amanda não está! Estou aqui com Rossana Rizadinha, com Rizadinha! E tô aqui com o Cid também! E segundo elas, a Amanda tá onde? A Amanda está no banco! Tá cheia do dinheiro, ela vem dizer que eu tenho que pagar ela! Então é a deixa perfeita, porque eu já ia chegar gravando! Quando eu entrei aqui que eu vi que ela não tava, eu fiz, ah caramba, então eu vou ter que botar em algum canto a câmera, pra ficar mais desfaçadamente ainda, porque se eu chegar gravando, ela vai perceber que eu tô gravando, então é melhor eu deixar esconderijo em algum canto aqui, pra gente poder, né, se enrolar! Só uma Rizadinha! Ihihi Ihihi Gente, eu sou a farmácia demais, não não! Deixa eu botar a câmera aqui... Ah, agora saímos tudo! Saí essa Rizadinha foi boa! Põe nossas aqui Eu tava lá Aí eu vi que o mês passado na hora Menino Quem é vivo sempre aparece, né? Eu tô aqui todo dia Trabalhar aqui É coisa tão boa Deixa eu te dizer um negócio pra falar contigo Tu sabe que o pessoal chipa a gente, né? Que é isso? Chipa a gente pra assim Acho que a gente combina Pra gente fazer um casal na internet Eu tava pensando na gente fazer tipo um Fazer tipo um namoro fake Pra o pessoal Mas eu pensei Não, mas é tão legal Eu tô solteiro Sei lá, me dá uma chance também Da gente ficar junto Namorar, sei lá Mas tu tá brincando, né? Não O negócio é de mentira Não, pra gente se conhecer Ver se dá certo Nossa senhora Que foi? Eu gosto de homem, Luiz Com jeito de homem Que pega a pessoa Mas eu sou um homem Tu tem cara de quem tem até firmose Tu não vai servir pra nada Não, é sério, Amanda Dá uma chance pra mim Veramente Ah, Amanda Não, mas é Você tem Sei lá Pra gente ver se a gente dá certo de ontem Um, pelo amor de Deus Ah, Amanda Namora comigo, por favor? Vai banal, Luiz Por favor, Amanda, vai Não Por que não? Por que não? Porque você nem namorar sabe Eu vou aprender com você Porque você vai ser a minha namorada Também eu tenho muita idade Pra tá ensinando ninguém a namorar Já basta a minha menina Que é criança Tu é besta Ela não vai saber fazer nada Amanda, por favor Me dá uma chance Vocês acham que ela deve dar uma chance Ou não deve? Deve Tá vendo? Todo mundo aqui tá achando Não O que é que seu namorado atual fez Pra poder conquistar Que eu não posso fazer também Ele tem jeito de homem, Luiz E tu quer dizer que eu tenho jeito de mulher? Não, mas tu é um jeito de menino Vem abestalhando Deve chegar perto da namorada Menino Pelo amor de Deus Não, não gosta disso não Uau, Amanda, por favor Não, não quero nada É sério Deixa de frescura Vai, Amanda, por favor Me dá só uma chancinha Só decepcionar A gente tá acabando a hora Não, deixa de resenha O que? Cadê a câmera? Você tá filmando Não, aqui tá no stories Não gravando nem stories Nem nada Não, sai daqui, menino Tá ficando doido Se você continuar a conhecer Eu não faço mais stories, não Vai ficar com o rapido de mim Que eu tô apaixonado por tu Apaixonado Sai daí, menino Vamos, por favor Eu não me livre Nossa senhora, me define Do jeito que menino Apaixonado dá trabalho Não Fete aí, menino Gente, eu não aguento não Tem condição Não, tem condição Eu sabia, nojento Que tu não tem capacidade Pra pedir ninguém Pra namorar Nossa senhora, menino Nossa senhora, menino Ah, bichinha E a resposta É a ponta da língua, né? Não Ela é muito apagada Acho que ela não dá certo Pra fazer vídeo com a gente, não Ainda bem Ela é muito apagada Dá certo, não Mas, Luiz Se eu te posso falar De uma coisa horrível Você falou Você disse que eu era um menino Não era um homem de verdade E da firmosa E o povo vai ver, Luiz Mas tu tem nada Quem tem firmosa Gente, olha só Trabalagem feita Será que o namorado vai ficar com ra... Nem que a pessoa namorada Quer brincar dele, pelo amor de Deus Bem capaz dele ter ciúme De uma bestalhada assim Ele sabe que eu não quero Menino, um desse Não quer não Se fosse outro homem Ele podia até, né? Nem por isso Mas tu Já, eu te dou a notícia Ele deixa eu duvidar Mas tu Como seria se você fosse Luiza Augusta? Isso eu já respondi em um vídeo Que você pode clicar no card aqui em cima E assistir Então se você não assistiu ainda Você que fez a pergunta Diz, Rangel Se você não assistiu E você que também tá assistindo agora E também não assistiu Vão aí no card Clica aí E assiste Porque a gente faz o seu vídeo É sensacional Fala sobre mais sua vida pessoal, Luiz Namora? Não Estou enrolado? Só se for com um lençol, né? Se não namora, por quê? Gente Olha pro meu rosto Você acha que com um rosto desse Eu consigo namorar? É impossível, né? Já ficou com alguém E depois se arrependeu? Já Isso é mentira dele Ele nunca ficou com ninguém, não Ele é BV E a sua namorada? Aparece quando? Não, para Só vocês que não conseguem ver, né amor? Todo mundo consegue ver Ela aqui, ela Só vocês que não conseguem ver Fica com essas brincadeiras Que não conseguem ver Ela é bem invisível, por acaso? Não Dá um oi aí Vai amor, dá um oi Tá vendo? Oxi, não É linda demais Não Só vocês ficam Por problema de visão Vão embora num alcoolixe Fazer um negócio aí de óculos Oxi Então é isso aí pessoal Se você gostou do vídeo Não esquece de dar o seu joinha Se inscreve no canal Compartilha com os amigos Olha só esse vídeo Tá muito legal Ah Olha esse vídeo aí que mais legal Olha esse canal aí que mais interessante Tribula com os amigos, beleza? Me segue nas redes sociais E é isso aí Até o próximo vídeo Beijo enorme Fui